Legenda por Sônia Ruberti Olá, eu sou a Regina Stein, do Ateliê Maria Rê, e nesta aula vamos aprender um ponto de crochê muito delicado feito com ponto pipoca de pontos baixos. Vamos aprender? Nossa amostra será feita com linha Bella Fashion, da Pinguim, e agulha de 2mm, mas você pode usar a linha e agulha de sua preferência. Este é um ponto múltiplo de seis mais duas correntinhas, então, faremos inicialmente 32 correntinhas. A primeira delas será um pouquinho mais solta e ela será ajustada no final, mas ela entrará na contagem, então ela é a primeira das 32 correntinhas que nós precisamos fazer. completamos as 32 correntinhas, faremos agora a primeira carreira. Na segunda correntinha a contar da agulha, nós faremos um ponto baixo. em seguida, faremos três correntinhas, pularemos duas correntinhas da base e na terceira correntinha faremos um ponto baixo. novamente, três correntinhas, pularemos dois pontos da base e faremos um ponto baixo. baixo, três correntinhas, pularemos dois pontos da base, um ponto baixo. baixo. Vamos repetir essas argolinhas até o final das correntinhas. Sempre fazendo três correntinhas, pulando duas da base e fazendo um ponto baixo na terceira. chegando ao final, faremos três correntinhas, pularemos duas e faremos um ponto baixo dentro desta correntinha mais solta do início. Agora nós vamos pegar a linha inicial e vamos puxá-la para ajustar esta correntinha. Desta maneira, não se forma aquela pontinha inicial. E completamos, então, a primeira carreira. Vamos agora fazer a segunda carreira. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer quatro correntinhas e um ponto baixo dentro desta primeira alcinha aqui. Em seguida, faremos três correntinhas e faremos um ponto pipoca nesta próxima alça composto por sete pontos baixos. Então, vamos fazer aqui dentro sete pontos baixos. Vamos soltar a linha aqui e vamos formar a pipoca. Nós vamos introduzir a agulha de trás para frente no primeiro ponto baixo, na lateral dele, vamos pegar a alça e vamos passar aqui por dentro. E faremos três correntinhas. três correntinhas. Em seguida, um ponto baixo dentro desta alcinha aqui. Novamente, três correntinhas e um ponto pipoca nesta alcinha. Então, faremos sete pontos baixos. dois correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui na lateral, puxar a linha e vamos fazer três correntinhas. Novamente, um ponto baixo, três correntinhas, na próxima alça, uma pipoca. Então, sete pontos baixos. Fechamos a pipoca, três correntinhas, mais um ponto baixo dentro da próxima alça. Três correntinhas, sete pontos baixos. Um ponto baixo dentro desta alcinha. Vamos fechar a pipoca. Um ponto baixo dentro desta alcinha. três correntinhas. Sete pontos baixos. Duas correntinhas, um ponto baixo no final. Completamos a segunda carreira. Faremos agora a próxima carreira, que será a terceira. Nós vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo logo aqui no início. Em seguida, faremos três correntinhas, um ponto baixo aqui neste espaço. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, dentro do próximo espaço, um ponto baixo. baixo. E assim nós vamos prosseguir até o final desta carreira. Chegando ao final, faremos três correntinhas e um ponto baixo bem aqui na pontinha. Completamos a terceira carreira. Faremos agora a quarta carreira. Vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer quatro correntinhas e dentro deste espacinho nós vamos fazer um ponto pipoca. Veja que eles vão ficar desencontrados. Então o ponto pipoca da carreira anterior está aqui, nós vamos fazer um aqui. um ponto baixo. Agora vamos introduzir a agulha de trás para frente, puxar a linha e vamos fazer três correntinhas. Um ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas, outro ponto pipoca. Vamos fechar o ponto, fazer três correntinhas atrás. E um ponto baixo na próxima alcinha. Vamos continuar repetindo esta alternância de ponto pipoca e ponto baixo separados por três correntinhas até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, vamos fazer uma correntinha uma correntinha e um ponto baixo. A próxima carreira será a quinta. Nós vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo. em seguida, três correntinhas, um ponto baixo dentro desta alcinha. Três correntinhas, um ponto baixo dentro da próxima alcinha. três correntinhas, um ponto baixo. E vamos prosseguir assim até o final da carreira. Chegando ao final, faremos três correntinhas, três correntinhas, um ponto baixo aqui no finalzinho. E completamos a quinta carreira. Nós vamos continuar repetindo estas carreiras até alcançarmos o tamanho desejado. Chegando ao final, fizemos um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo aqui no início. A linha já está cortada, para arrematar, basta passá-la por dentro da alcinha. Vamos escondê-la com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Vamos virar o trabalho e passar a linha por trás de alguns pontos. aqui no final. Nossa amostra está completa. Ela foi feita com 32 correntinhas de base por 15 carreiras. Você gostou da aula? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Se você quiser conhecer novidades de amigurumi, acesse o site ateliemariare.com.br. Até a próxima aula! Música 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 Tchau, tchau.